Fala galera que acompanha o canal Coisas do Meu Certão, mais um vídeo novo para o canal Esta vez a gente está aqui para registrar esse sinal no céu, no sol, essa lagoa zona aí, esse sinal A gente vai querer saber se é um bom inverno ou se é os sinais que estão acontecendo A gente veio aí no céu, gente, para todo o Brasil Está bastante quente por aqui, está crescendo E aqui pode ser alguns sinais, né, e às vezes o povo diz que é sinal também de inverno, né, quando tem lagoa assim no céu Deixa nos comentários aí como é que está a região de vocês E a gente vai conversar aqui com o pai para saber, né Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações E compartilha o nosso conteúdo, olha aí galera, esse sinal no céu aí, né, aqui no nosso sertão, né Olha aí como é que está É parecido com o arco-íris, né E a gente registra aqui no nosso sertão e a gente vai conversar com o pai, né Está diferente, está diferente Bora para o vídeo Pronto, a gente vai conversar com o pai aqui E aí pai, em toda a sua vida você já viu um sinal desse daí no sol, como é que está? Bom dia os amigos que acompanham o canal cor do meu sertão, né Estamos aqui para falar um pouco dos sinais de quando é para ver bom inverno, né Que vem da história dos meus avós, do meu pai E eu hoje estou aqui vendo um sinal muito interessante do sol Porque quando faz sinal na lua, às vezes pode ser chuva, mas às vezes é vento, né E o sol hoje, ele trouxe uma paisagem muito diferente, um sinal muito legal, que é essa lagoa imensa que está sob ele Muita gente se assombra, porque na verdade nós estamos caminhando para o final dos tempos mesmo Mas eu acredito, com certeza, num bom inverno E o sinal de lagoa no sol é sinal de chuva Porque hoje eu acordei vendo Campinas cantando desesperadamente E o cupim muito acelerado, sabe Quando o cupim se acelera, o Campinas encanta, o sol faz lagoa Aí o tempo fez esses réus bonitos, você pode esperar a água agora Nós vamos ter chuva agora no começo do fim do ano para a entrada de janeiro Pai, a gente vê, pai, que em todos os cantos, né, a galera está vendo Nos grupos a gente vê aí nos comentários, a galera é toda assombrada, né E a gente vê aí, é parecido com o arco-íris, pai, como você pode observar Olha aí, como você pode observar, é parecido com o arco-íris, né Ao redor do sol, né, uma roda, zona grande, gigante, né, ó É verdade Em todo o Brasil, né Eu acho que pode passar até em TV, né, pai Pode, mas isso é normal, eu acredito E sempre vir o sol com lagoa O pai sempre viu desse jeito Só que a lagoa do sol esse ano, ela está muito grande, está muito forte Eu acho que é devido à quentura, né, que faz isso Mas isso aí pode todo mundo crer, que aí é sinal de bom inverno Sinal de bom inverno Se Deus quiser Porque eu me lembro que em 1973, nós morando na cidade do Baturité Nós vinhamos embora para o Daniel de Queiroz, aqui para um lugarzinho chamado Astubiba E a gente pescando na beira do Açú, que a água estava baixa Nós olhávamos assim, criávamos aquele circo no sol A gente chamava o circo, né No sol, que é esse daí, do arco-íris E aí o meu avô dizia, meu filho, nós vamos ter um inverno E foi o maior inverno que eu já conheci em toda a época da minha existência Foi em 1974 Fazia muita lagoa no mês de novembro, dezembro E nós um inverno de seis meses, muita água, muita água E esse ano pode ocorrer o mesmo fenômeno de 1974 Nós não sabemos, né Porque nós sabemos que o 74, nós estamos em 2023 E vamos completar 50 anos agora, né E com 50 anos o inverno se repete Por isso eu estou achando que nós vamos ter um grande inverno Desde o começo a gente vê isso Pai, e esse ano já teve lagoa na lua também? Teve, teve lagoa na lua Eu estava ali no terreiro essa semana Um dia desse que a lua estava aqui E ela estava com a lagoa, né Então eu disse, rapaz, essa aí vai dar uma churradinha E deu essas lebrinas, né Deu as lebrinas, né, pai? Certeza, correu água na biqueira, né Pois é, pai E a quintura também, pai Esses últimos tempos, né, final de dezembro já A gente vê que às vezes até 40 graus Aqui no nosso sertão já faz, né, pai A quintura é grande mesmo, né É, nós estamos vendo uma quintura muito grande Já passei por quintura, assim Nem tanto do jeito que está, né Não está bom aqui Nem tanto do jeito que está Mas a gente já teve quintura grande No Ceará de 30 graus, 35 graus No Nordeste Porque o Nordeste é sempre comum Uma terra seca De inverno, quando há inverno Mas no verão é muito quente, né E aí por diante A gente que é Nordestino Quase não se assombra muito A adaptação, né, pai? Aqui no nosso sertão No nosso Nordeste Nordestino já é acostumado com calor Com quintura, né Uma coisa difícil Pode vir uma pessoa lá do centro do Paraná Para cá, do Rio Grande do Sul Quando ele chegar aqui Ele vai ter uma grande dificuldade, né Porque nós pegamos uma cabaçada Agarramos para a mata E nós bebe água lá A sede que passa Quando você enche a barriga d'água Pois é, pai E aí, pai? Ainda você acha que ainda tem mais experiência Ainda para a gente contar Nessa mata Para a gente ir As experiências do dia Hoje é a experiência do mês de março Ela está muito boa Apesar de estar quente Mas ela está muito boa O céu muito bonito Né, esses sinais aí no sol Esse dia está fantástico A experiência do mês de março Coisa linda, né, pai? É Janeiro não deu boa Fevereiro também não deu bom Já março está fantástico Não tenho o que reclamar Está quente o sol? Está Mas eu estou muito animado Porque eu estou vendo Aí, pai Você acha que Assim, você deixa para a galera aí Não ficar muito assombrada aí, né Que a galera Tem gente que Fica assombrada, né Por ver um negócio desse, né Talvez nunca viu Eu quero só dizer para a galera Que nos acompanha Do canal Cor do Meu Sertão Onde ele passar Onde alguém estiver ouvindo esse vídeo Eu quero dizer para vocês Duas coisas Confie no Senhor Jesus E acredite Que as bonanças de Deus Elas não vêm para nos afrontar Mas vêm para nos ajudar E nós estamos vivendo dias Vai acontecer dias melhores Apesar de nós estamos vivendo Num país conturbado Mas nós vamos ter certeza De que dias melhores Vai ter para todos nós Brasileiros Da face da terra Pronto, pai E aí Eu queria também saber do pai Como é que está A experiência da Santa Luzia Que começou quando? Começou Antonte Ou foi ontem? Antonte É aí que eu estou falando Antonte foi janeiro Foi fraco Ontem foi chevereiro Foi melhor um pouquinho Só um pouquinho Pronto Aí levantou Já hoje amanheceu Fantástico Amanheceu o passarinho Cantando Campina Amanheceu o pinicapauzinho da mata Amanheceu o cupinho agitado E esses sinais do céu Mais lindos da vida Esses são sinais de boas cores De bom inverno Se Deus quiser Olha como é que está, pai Pois é, está lindo Está conseguindo olhar, pai? Estou vendo Está bom demais Você acha parecido com arco-íris? Tem quantas cores ali? Tem, tem Amarelo 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 Deixinho Misturado Eu acho parecido com arco-íris Está o céu baixo Beleza Olha aí, coisa linda O céu, né? Aí é muito Para se dar agora Pois é, né, mano? É bom demais Olha, deu aquela esfriada Olha aí, olha Olha aí Como é que ficou agora Olha aí Olha, o neveiro vai passar Como vai ficar bonito agora Para vocês verem aqui, galera Não é visto de cima aqui? Olha, eu vou Que paisagem linda Eu vou marcando aqui Esse pé de pau aqui Ano passado O verão foi uma carga Mais medana do mundo Deu um inverno Chorreu muito Esse ano eu estou de novo Com um oi nele Sabe? Ele está muito carregado Eu vou perto de sempre Porque ele sempre tem a ver Com a experiência linda Pronto Pois é A gente vai encerrar o vídeo por aqui Mostrando essas belezas, né? No céu Que é essa roda gigante Nessa lagoa zona grande Roda de arco-íris, né? Olha, olha Lá para frente, é pai? Já leva para frente Aquilo lá, né? Olha, olha Não sei se dá para ver daqui Mas é bonita, viu? O povo estava tudo comentando Aqui nos grupos, né? Sim Pois é, a gente vai encerrar o vídeo, pai Já agradecendo a galera Que são inscritos no nosso canal E a gente vai deixar lá Na capa do título Vou deixar nos comentários, né? Na capa do título Experiência ou sinal A gente vai deixar na capa do título E essa foto linda Aí desse arco-íris Essa roda gigante Desse arco-íris aí É como se fosse uma lagoa Ao redor do sol, né? Eu quero só dizer para a galera Os amigos que nos acompanham Você que é crente Que confia no Senhor Jesus Continue confiando mais Porque as bênçãos de Deus Serão maiores E você que ainda não é crente Procure se encontrar com o Senhor Jesus Ter um encontro com Ele Porque nós estamos vivendo Tempos difíceis Jesus pode voltar a qualquer momento E se Ele voltar E você não tiver Seu nome escrito no livro da vida As consequências serão Meia pesadas Porque quem não subir Para o grande arrebatamento Vai ficar aqui nesse mundo Para sofrer as consequências A gente já manda aquele alusão Aí para o irmão Neuda Em São Paulo, né? É Também para o nosso irmão Calvi Lunga Um abraço para o Calvi Lunga Exatamente Para o irmão Neuda Para o irmão Neuda Ainda a filha Dona Alucinção Dos queróis do presbítero Leonardo São João Nosso irmão ali Na Poeira Poeira Né E a todos os irmãos Nosso amigo Marcelo Em Barreiras Sempre acompanha Aqui o nosso canal Com certeza A nossa amiga Suiane Suiane Guiar E quero dizer também Para as negradas Que quem não Tivesse subido No arrebatamento Vai passar por fome Vai passar por problemas De infernidades Essas coisas Porque depois que Jesus Arrebatar a igreja As coisas vão ficar difíceis Valeu E tchau, tchau Porque o calor está grande Aqui A gente está no sol quente Valeu E até o próximo vídeo Deus quiser Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto